E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já vou adiantando aí, pedindo pra vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquela força pra nós Aqui pessoal, fazendo um vídeo aqui hoje feliz Agradecendo a Deus aí por tudo, pela chuva que tá começando aí no nosso sertão Pra vocês verem ali, aqui na frente da minha casa Tem um mato aqui na frente Prevessando a estrada ali Pra você ver que tá tudo seco ainda Né? E aqui de frente tem um pé de buzeiro Isso que eu sempre faço ver aí dos passarinhos Nelos aí, no pé de buzeiro Inclusive tem até duas bitivias ali Pulando ali, já comendo os bisourinhos que ficam voando ali, ó Pra vocês verem Aqui pra mostrar pra vocês que tá iniciando a nossa chuva aqui Nossas águas, né? Graças a Deus aí tá começando a chover Espero que esse ano seja bom de chuva, né? Que nem no ano passado, choveu bastante Esse ano O fim de Deus vai chover bastante aí pra nós Nós plantar nossa lavoura, colher o nosso milho, nosso feijão Sai bastante pasto pro gado aí Aí tô mostrando aí pra vocês ver os pés de bananeira ali, os pés de cana E aqui tô na frente da minha casa, que nem vocês tão vendo Tô na área aqui da minha casa Aí mostrando aqui Um pouquinho do meu quintal também As hortas também ali na frente Aí como a chuva tá ali no No morro ali pra vocês verem Não tá uma chuva muito forte ainda Mas Já é bom demais, né? E ver o início aí das nossas águas aí Aí daqui uns dias eu vou fazer um vídeo aí de novo Bem verdinho já Que quando chove aqui, rapidinho Esses matos aí ficam verdinhos Fica outra paisagem aí Quando chove bastante aí Então o pé de embuzei tá Tem uma parte já tem embuzinho e a outra tá florando agora Ele Ele Se embuzei ele dá embu bem no final É bem na corezma Que ele começa a sair Começa a produzir Caiu os embu, né? Aí os passarinhos tá fazendo a festa ali Duas ventivi E parece que tem dois prequitos também ali Prequitinho verde Dá pra vocês verem Esse fica pulando ali Então é isso aí, pessoal Esse é o vídeo de hoje Que nem eu falei aí no começo do vídeo Se inscreve no nosso canal Dá aquela força pra nós E agradecer aí Pelos pessoal que Que tá nos acompanhando aí Pelos inscritos E pelos comentários de vocês Que me incentivam bastante Então é isso aí Um abraço pra todos aí E aí E aí